O IPV celebrou em 18 de novembro o dia do Instituto. Ao longo de 31 anos, o Politécnico de Viseu tem-se revelado como uma das alavancas do desenvolvimento regional, aliando a transmissão e aquisição de conhecimentos, à investigação científica e à cooperação com a comunidade. Assinalando a data, os serviços centrais conheceram um conjunto de atividades que decorreram na presença de docentes, alunos, colaboradores do IPV e muitos convidados. Antes de ter a sessão comemorativa, o engenheiro Fernando Sebastião, presidente do Politécnico de Viseu, inaugurou uma exposição de pintura de membros da dissecção portuguesa da Academia Europeia de Artes, tendo a seu lado o presidente desta associação cultural, Silvestre Raposo. Na aula magna, após a leitura da mensagem do Decretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Rural, o primeiro orador do ato soleno foi Tiago Santos, presidente da Associação Académica do IPV. Comemorar o dia do IPV não deve ser, por isso, deixar de ser também uma comemoração do salto qualitativo, que levou esta instituição a ser uma referência a nível nacional. Contudo, o dia de hoje deve ser também uma exclamação, quando sábia foi a decisão de criar um Instituto Politécnico nesta cidade. O professor João Sobrinho Teixeira, presidente do CISP, salientou a importância dos politécnicos na qualificação e desenvolvimento original, destacando o modo como este subsistema de ensino superior tem servido a adaptar-se às mudanças que as atuais circunstâncias exigem, terminando. Ser português faz uma Europa mais desenvolvida, já é em si um desafio. Ser do interior, no meio deste país, é ainda um maior desafio. E, portanto, eu diria que, sobretudo, a nossa segurança não será de grandes planos estratégicos, é de uma atitude em relação à vida. A segurança é, sobretudo, da visão de que, quando os sistemas estão estáveis, estão caducos. Portanto, a infelicidade de que temos de estar sempre a criar-se coisas novas é uma infelicidade que faz parte da felicidade de ser do interior. O presidente do IPV recordou que o futuro do ensino público na região passa pelo Instituto Politécnico de Viseu. A verificar-se a evolução por parte da tutela, no sentido da integração dos dois subsistemas de ensino superior, na minha opinião, a forma de preservar a autonomia e rentabilizar o investimento realizado no Instituto ao longo de cerca de 30 anos, em infraestruturas na qualificação do seu corpo docente, passa necessariamente pela evolução do IPV para a Universidade Pública de Viseu. Neste processo, não pode deixar de ser tida em conta a sua dimensão atual, as possibilidades que tem de crescimento, a necessidade de melhorar a sua atratividade, bem como a importância que a cidade de Viseu tem como grande polo de desenvolvimento desta vasta região da Beirae Alta, onde atualmente não existe qualquer outra instituição pública universitária. Faça o crescimento e a evolução qualitativa verificada nos últimos anos, com esta outra designação, o futuro do ensino superior público na nossa região passa sempre pelo Instituto Politécnico de Viseu. Os melhores alunos do IPV foram distinguidos com os prémios Caixa Geral de Depósitos e Bolsas de Estudo Promédio. O dia do Politécnico de Viseu fica também assinalado pela celebração de protocolos com a Universidade de Cabo Verde e Comissão Vitivo e Núclea da região do Igão. Surgida há 15 anos, a publicação científica Milénio, editada pelo Politécnico de Viseu, estreou o novo visual na internet e destacou-se a evolução da revista pela voz da sua diretora, professora Maria de Jesus Fonseca. E depois dos acordeões do Conservatório Regional de Viseu, a sessão prosseguiu com a entrega de prémios do 8º Concurso Poliemperiente, apresentando-se a nova edição, coordenada a nível nacional pelo Politécnico de Viseu. Sempre presente nestas ocasiões, a Tunadão 1998 encerrou com gado e boa disposição a sessão comemorativa do dia do IPV. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri